Vamos começar o show agora, Pacajus? Vocês cantam comigo? Como é que você... Cassi, divulga só isso. Não fez o que fez e bem me pede pra voltar. Você canta bem forte pra mim agora, vai aqui ó. Você não merece, não fez uma volta de mim. Gostei aqui ó, tô escutando aqui, vai. É pra acordar amanhã sem voz. Destruir os sonhos que um dia... Levantem as mãos agora. Pode bater, pode bater. Você merece. Agora pula, vocês pula comigo ou não? Pula comigo ou não? Agora assista aí de camarote. É, é, é. Curtindo na balada, eu disse só dando um virote. Você te ilumina, sem ninguém na geladeira. Agora assista aí de camarote. Curtindo na balada, só dando um virote. E você te ilumina, sem ninguém. Pra aprender que o safadão não é brincadeira não, Pacajus. Mas como é que você ainda tem coragem de falar comigo? Além de não ter coração, não tem risco. Fez o que fez e bem me perdi pra voltar. Agora você não merece um porcento do amor. Jogou nossa história. Jogou nossa história no poço. Destruiu. Destruiu os sonhos que um dia... Levanta a mão e se bate. Essa vez. Bate na palma da boca. Palma se chama você. Você merece. Vamos! Eu disse para assistir aí de camarote. Continuando na balada, eu disse só dando um virote. Você de bombeira, sem ninguém. Vai, 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 vai. Agora assista aí de camarote. E seu bebê no chão. Tom, 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 tom. Curtindo na balada, só dando um virote. E você de bombeira, sem ninguém. Pra aprender que o safadão não é brincadeira não, Pacajus. Vamos! Alô, Pedro, eu sei dedo, chão, não sim. Trapando tudo ao vivo. Muito obrigado, Pacajus! A próxima música é pra você que vai acordar de ressaca amanhã, hein? Você que não tá ligando pra porra nenhuma hoje. Visualizei, mas não vou responder. Da minha boca não vai ouvir nada. Até que eu tinha coisas pra falar. Mas vou tomar vergonha nessa cara. Você não vale a consideração. Aqui, nenhuma lágrima, mas você vai ver. Vai ser difícil ter o meu perdão. Meu coração não pertence a você. Fala pra mim! Da minha vida você não merece saber. Da minha vida você não merece saber. Eu já bebi demais. Eu já bebi demais. Faça o que sempre fez. Não me atenta nenhuma vez. Caprícia, nossa, parabéns! Aqui, eu visualizei, mas não vou responder. Da minha boca não vai ouvir nada, não. Até que eu tinha coisas pra falar. Mas vou tomar vergonha nessa cara. Você não vale a consideração. Não tem nenhuma lágrima, minha vai ver. Mas ele quis ter o meu perdão. Meu coração não pertence a você. Deixa eu ver se o Pacajú está comigo. Segura o baixinho, segura o baixinho. Canta! Eu disse mais, Cius. Eu não vou te mostrar. Isso, isso, isso. Eu não vou te mostrar. Taís! Canta, Taís! Nós estamos aqui comemorando 88 anos! Alexandra, que fruta! Dá um abraço, vem comigo! Chegou! Vocês estão demais, hein, Pacajus? Muito obrigado. De coração, muito obrigado. Agora quem tá solteiro aqui, levanta a mão aí. Levanta a mão quem tá solteiro hoje. E quem saiu escondido de casa hoje? Quem tá escondido? Diz que ia dormir mais cedo hoje! Eu comecei a namorar. Só pra tentar me consertar. Tá dormindo ou tá acordado, miguel? E tu, Pokémon, contou a verdade. Alô, caiu! Deixa eu te contar. Eu no cinema e meus... Alô, Caduques! Eu tomo de sorvete e eles bebem cachaça. Pois é, meu amigo. Quer sentir foda-se lá isso? Melhor mexer com o fígado. Cadê os cachaceiros? Bota a mão pra cima e canta! E meus amigos, voltei! Em cima! Em cima! E meus amigos, voltei! Eu tava ficando louco da vida com essa. João Pedro! Meus amigos, voltei! Tava brincando louco. Bora beber que eu tô solteiro hoje. Meus amigos, voltei! Eu tava ficando. Quem saiu de casa pra curtir o safadão tem que levantar a mão agora. Joga a mão pra cima e diz. Vai, safadão! Antes de... Eu comecei. Eu fiz de tudo pra mudar. Só que deu errado. Deixa eu te contar. Os amigos na balada. Eu tomando sorvete e eles bebendo cachaça. E pois é, meu amigo. Não deu certo, não. Porque com o coração vai. Ti, 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 eu voltei. Eu tava ficando louco. Chama aí o Cadu. Cadu! Ei! Meus amigos, voltei! Tá navegando louco. Bora beber que eu tô solteiro de novo. Eli! Ai, ai! Ficando doido, bora. Bora beber que eu tô solteiro de novo. Os amigos, voltei! Bora beber que eu tô solteiro de novo. Quem gostou pode fazer barulho pra nós! Avisa que o sapo não chegou! Alô, Pacajus! Parabéns! Tá com saudade do beijo gostoso Sentir o seu corpo no meio Namora à distância Dá muita saudade Se tu me ama Mudar de cidade Se tu me ama Se tu me ama Mudar de cidade Arruma, mal e vem Joga a mão lá em cima Pra Cajus e cã Eu disse Pega o pano, mal e vem Vem se juntar Pega o pano, mal e vem Cuida de mim Cuida de mim Que eu cuido de ti também Deixa eu chegar pertinho de você Boa noite! Boa noite! Cast divulgações Tá com saudade do beijo gostoso Sentir o seu corpo Segura pra Cajus e cã Segura baixinho Canta pra Cajus Na Se tu me ama Se tu me ama Prova que me ama Agora, vai Prova Vamos fazer assim agora As duas mãos pra cima Segura em cima Vai Pega o pano, mal e vem Pega o pano, mal e vem Tchê, tchê Vem se juntar Com a barra Eu disse Pega o pano, mal e vem Cuida de mim Que eu cuido Pega o pano, mal e vem Pega o pano, mal e vem Ó, vem se juntar Com o seu neném Larissa, pega o Guanabara e vem Eu pego o Guanabara e vem Cuida de mim Com todos aqui, garoteiras, bíblicas, um beijo grande A marcha do Safadão com você, WS, poderosas Com a fruta, Paulinha As vidas do Safadão, WS, nosso anjo Faz barulho pra cajus Vai jogar a mãozinha pra cima, gravado Joga a mãozinha pra cima Joga a mãozinha pra cima Um, dois, três E ela fala que eu não presto Que a minha vida é putaria e eu não vou Ela fala que eu não presto, que eu gosto Quem tá comigo aqui? Quem vai tirar o pé do chão? Um, dois Tira o pé do chão Porra nenhuma do Safadão, WS, porra Porra nenhuma do Safadão, WS, porra Porra nenhuma do Safadão, WS, porra Vem dançada do serviço, querendo me envolver Vem pra sua casa, vim pra de você Eu digo o que? Porra nenhuma do Safadão, WS, porra 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 Pra bater, pra balançar Mas ela fala que eu não presto, que eu gosto da cachorrada Que a minha vida é putaria e eu não vou Ela fala que eu não presto, que eu gosto da cachorrada Que a minha vida é putaria e eu não vou Só que ontem eu tava em casa, levanta a mão Eu digo Porra nenhuma, tu tava na rio porrada Porra nenhuma, tu tava na rio porrada Porra nenhuma, tu tava na rio porrada Quem dançada do serviço, querendo me envolver Na sua casa, invadiu você Que essa que eu sou tão rolando na minha cara Porra nenhuma, tu tava na rio porrada 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 O Miguel das Praias tá em casa, né, Miguel? Daquele jeito Alá, Didi! Alá, Rometo! Quem tá mais aí, Miguel? Como é o nome dele, o Pokémon, é? Ele tá mais bonito, né? Foi a roupa de hoje Segura as duas mãos em cima Que essa daqui todo mundo vai cantar assim, ó Segura! Se ferrou Se apaixonou Diz que eu sou seu passatempo Passa a mão, eu passo a língua Estamos aqui, 88 anos de Pacajus Alô, Bruno, meu patrão Pra quem era só esqueminha Ha, ha Um lanço de fim de semana Por quê? Porque na minha cama Tu tá falando que me ama, me ama, me ama Esconde das classe E ela só quer me ama no sigilo Olha tá a droga da noite de barra Pra dormir comigo, comigo Galera lá atrás, eu tô de olho em vocês aqui Tu se apaixonou Eu disse que eu sou seu passatempo Eu passo a mão Eu passo a mão, eu passo a língua Eu passo a boca Eu passo a mão, eu passo a língua Eu passo a boca Olha que eu vou passar Eu vou passar Jaque, um beijo, Jaque Meu nome é de Majora Esportes, Prisade Pra quem era só esqueminha Ha, ha, ha Um lanço de fim de semana Toda fortinha Porque na minha cama Tu tá falando que me ama, me ama, me ama Esconde das suas amigas Mas eu só quer me ama no sigilo Olha a droga da noite de barra Pra dormir comigo Jonathan Wellington, safadão Se ferrou Agora eu quero ouvir só os homens aqui Os homens cantando Diz que eu sou seu passatempo Passatempo Os homens Agora só as mulheres do Pacajus do meu Ceará Vai Diz que eu sou seu passatempo Passatempo Ai, delícia Então pode vir que eu tô pronto, preparado e querendo Bonamelo É Joga mais uma, meu filho Não para não, vai Tagane Diz que eu tô pronto, preparado e querendo Hoje a coisa fica séria Vai ser tchucutu Cadê o gritinho das meninas? A bebê já tá fazendo Com a empinada louca tá descendo Com o dedinho na boca mostrando o seu talento Que eu tô vendo Só com vocês agora, vai! Tô Joga em cima, mas Goja, 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 Goja Vem jogando a rama, vou fazer Valente, 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 valente Valente, valente E acelera Nenhum! Tchucutu, tchucutu, nela Sinta, tchucutu, tchucutu, nela E vem jogando Tchucutu, 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 t Que eu tô vendo, tô com vontade de fazer aquelas paradinhas que eu só faço E as pá pra cima pra Cajus Vai ser tchucu, tchucu nela, tchucu, tchucu nela Vem jogando a rapa, vou fazer tremer Vou vencer tchucu, tchucu, toma, tchucu Vem jogando a rapa, vou fazer Baletinho, 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 baletinho Tchucu, 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 tchucu Tchucu, 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 tchucu Parecendo aqui fruta Se tem festa no Ceará, não importa o dia Dia de segunda-feira que ele gosta Imagina o final de semana aqui fruta Pra tocar essa musguinha Vai, Ladi Oi, oi Vai, prepara o microfone dela, Didi Eita, menina Vai, Bruno, chama Quero entender por que razão tudo acabou Toda a nossa história Eita, Ceará de Ferrer Transformada em dor Abacajus Ficou facinho a insistir dentro de mim Tudo tão errado assim Não posso aceitar o fim Se existe amor entre nós dois Não me deixe aqui Não me deixe aqui no chão No frio da solidão Que é esse divulgações Não é bem assim que se desfaz Merece uma chance E nada mais Sonhos que sonhamos espalhados Vidas divididas E como aceitar Como aceitar Se existe amor entre nós dois Não me deixe aqui no chão Não me deixe Aqui no chão No frio da solidão Valeu, galerinha Obrigada, Wesley Obrigada, Pacajus Uma salva de palmas aí, galerinha Igor, Igor Zé Felipe Safadão Pra cima Joga pra cima Pacajus Na chuva Mais gostoso Vai Como é que é? Tô chegando Grandão Pra cuidar Do teu coração Mas calma Vida Não chora Não Eu sei que o teu ex Foi o maior vacilão Mas calma Vida Bota a mão pra cima Em vez de você Diga pensando Lendo Kika em mim Senta em mim Que eu boto de frente Boto de ladinho Kika em mim Senta em mim Que eu boto de frente Boto de ladinho Kika em mim Senta em mim Que eu boto de frente Boto de ladinho Kika em mim Senta em mim Eu boto de frente Cadê o gritinho Do Pacajus Ai Ai Uou Cassi Divulgações Tô chegando Grandão Pra cuidar Do teu coração Mas Eu sei que teu ex Foi o maior vacilão Mas calma Vida Eu tenho a solução Em vez de você Fica pensando Lendo Ai Kika em mim Senta em mim Que eu boto de frente Boto de ladinho Vai Kika em mim Senta em mim Que eu boto de frente Boto de ladinho Vai Kika em mim Senta em mim Que eu boto de frente Boto de ladinho Kika em mim Senta em mim Eu boto de frente Boto de ladinho Vai Chega as duas mãos pra cima, segura a mão em cima pra gente fazer uma foto bem bonita Pegar no violão, um copo, uma cerveja, um whisky, um Não tô nada bem não, não tô nada bem Vi minha respeito, eu te conheço É o gêmeo, sou saudade, chorando Tá sumido, viado Não sumi não, gente Eu não fiquei com ninguém E eu demais me enganei, de novo eu quebrei a cara Mais uma vez eu tomei dói por você Mais uma vez Levanta a mão, a culpa de quem? Me deixa que sofrendo que eu não quero ajuda Eu fui tão inocente por acreditar E agora fala Silvério Hoje é segunda-feira, Silvério O amor da sua vida e hoje eu sou o quê? Hoje eu sou o quê? Hoje eu sou Joga a mãozinha pra cima, pro lado, pro outro Quer se divulga, sóis E festa ali na Placajus Olha, pega no violão, um copo, uma cerveja, um whisky, um cigarro Eu não tô nada breve, me arrespejando, eu tô dentro do carro Não sei por que me ligou, com a saudade chorando Querem te implorar, não querem voltar Eu não fiquei com ninguém te esperando, confiei demais Me enganei de novo, eu quebrei a cara Mais uma vez, eu tô me foio com você Garota Fipe, é? Olha, hoje vai ser garota Fipe, hoje Na culpa, rapazinha! Eu tô aqui jogado no meio da rua Me deixa que só prendo que eu não quero de luta Eu fui tão inocente por acreditar E ainda me amava, e agora fala Que droga de amor, nem esqueci em dia Ontem eu era o amor E hoje eu sou o quê? Hoje eu sou o quê? Pra cá, juiz? Eu sou O Clube Lucas, pelo WS Giovana E o bebezão Tchutchucão Quem gritou é porque gosta, hein? Não tô afim de relacionamentos Porque já estou vindo de um bem complicado Esse lance de amar por enquanto eu não quero Meu coração ainda está tão machucado Essa canção é complicada demais Não apliquei plena segunda-feira Mas isso não quer dizer que a gente não fique Em uma balada no fim de semana Depois do show de safadão no Pacajus A gente se entrega e acaba na cama É porque quando alguém quebra a cara do amor Fica tão assustado na dor Feito animal ferido com medo Por isso tenta me entender Não é que eu não quero você Só estou dando tempo Que é pra não errar outra vez Não quero Eu confio em vocês, Pacajus Só vocês agora Só vocês O tempo é quem vai dizer nós É por isso que eu te amo Meu Ceará velho diferente Por enquanto Vai não deixar tudo do jeito que tá A gente se encontra pra depois se amar Ainda não posso ser teu brindeiro Por enquanto Vamos ficar quieto em cima do muro Porque o tempo é quem vai dizer nós O futuro E vai ser pra sempre eu só É porque quando alguém quebra a cara do amor Fica tão assustado na dor Feito animal ferido com medo Por isso tenta me entender Não é que eu não quero você Só estou dando tempo Que é pra não errar outra vez Não quero pra pessoa Pra fazer o que é a luz Entenda A gente se encontra pra depois se amar Ainda não posso ser teu brindeiro Como fica quieto em cima do muro Como fica quieto em cima do muro Porque o tempo é quem vai dizer nós Tô só passageiro Não tô afim de relacionamento sério Porque eu já tô vindo de um bem complicado Pra que mexer num coração que tá quieto Pra brincar Não tô afim de relacionamento sério Não tô afim de relacionamento sério Quando me avisou Não tô afim de relacionamento sério 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 Pra as meninas Maria Santinha Maria Santinha Era bem, era bem com a bordadinha Quando ela não ia pra baladinha Ela nunca traiu ninguém Um certo dia O seu nome saiu da linha Foi trair Mariazinha Aí ela sofreu por cem Ela bebeu Ela bebeu Lembrou Chorou Pacajus vai pular agora, ok? No três Um Dois Três Pula Virou a Maria baladinha Com as amigas na rodinha Bate na palma na mão Pou 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 Tá no rolê Que doceirinha Virando um esquina louquinha Grandias com o capo na mão Parecendo Então vai, 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 vai Que doceirinha Quer se divulgações É, diz Maria, seu tia Carabem, carabem com a bordadinha Na, 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 mulher pra baladinha Pra eu ninguém No certo dia, o céu logo saiu da linha Encontrei Mariazinha, aí ela sofreu por cem Ela bebeu, foi? Ela bebeu, lembrou, chorou Ficou solteira, mas agora superou Vamos, vamos, Mariazinha Viu Maria Palatina Com as amigas na rodinha Alô, pacajus, bate na palma, bate na palma, bateu, bateu, bateu Maria, patinha Já não ganhou Seria Virando o bisque na boquinha E vai descendo com o copo na mão Meu nome é de Corte, eu não tô Açaí no grau A franquia de açaí que mais cresce no Brasil Porco tá pronto, preparado e querendo Inocência sua me atender Sabendo que eu não vou dar Que eu não vou lá assumir você Sabendo que eu vou te fazer sofrer Seria mais fácil me evitar Mas gosta de se enganar Seria mais fácil me esquecer Mas gosta do que eu sei fazer Seria mais fácil me evitar Mas gosta de se enganar Joga a mão, estima e diz assim ó Vai safadão, vai safadão, vai safadão E vai safadão, vai safadão, vai safadão, vai safadão E vai safadão, vai safadão, vai safadão, vai safadão Vixão Andrade, vaca, junte Covardia minha te ligar Inocência tua me atender Sabendo que eu não vou morar Eu não vou assumir você Sabendo que eu vou te fazer sofrer Nossa placa justa Seria Mas achar do que sei fazer Seria mais fácil me evitar Mas gostar de se enganar Seria mais fácil me esquecer Mas gostar do que sei fazer Seria mais fácil me evitar Mas gostar de se enganar Vai, vai, vai safadão! Quem gostou pode fazer barulho aí Sente com a semente na minha cara Pra ter uma hora de camar soar Eu percebo a cada vez que me dá Você não gosta de mim Você gosta Prepara pra caju cantar pra mim, vem! Com o sorriso Com o sorriso Choro no rosto Você vem aqui Me acostuma errado Com os meus pedaços Pra quebrar de novo Eu preciso aprender A falar um pouco E aí? Esse erro gostoso Isso aqui é pra caju Que é esse divulgações Diz aí Nós somos as loucas Agora a gente nessa cama de louco E o que cê sente Quando cê mente Na minha cara Pra ter uma hora de camar soar Eu percebo a cada vez que me dá É o seguinte, coca, Júlio Eu vou deixar com vocês, combinado? É agora Um, dois, três e de... Sem vento Que loucura 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 Ai E agora Como eu fico nessa casa Com o sorriso O cheiro Se vem aqui Me acostuma errado Com os meus pedaços Pra quebrar de novo Eu preciso aprender A falar um pouco Esse erro gostoso Calma, deixa eu respirar um pouco Dá um gritinho pra mim aí Vai, Pacajus Obrigada, gente Obrigada, Wesley Se eu te conralar no meu barraco Tu vai ficar louca Chama, meu filho Você deitar na minha cama Eu vou te arrepiar Bora, Bora Sem trozar Que foguio não é E também não é Vamos embora, Miguel Bora, Bora, Bora Amiga das praias Chama Bora, Bora, Bora Eu te simbora sem trozar Bora, 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 Bora Se acabar a melhor Nesse ano e rola Lucas, divulgações Se você te conralar no meu barraco Vai ficar louca Eu te silocar de prazer Olha que o couro vai comer E se você deitar na minha cama eu vou te arrepiar Bora sem troçar De fogo eu não é Tá bem na maré Bora, 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 bora Eu disse bora sem troçar Bora, 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 bora Bora, bora sem troçar Bora, 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 bora Se acabar, neném Diamantes Não, damas Essa música vai complicar a sua vida nessa segunda-feira Eu entro no quarto Vejo sua mala jogada no chão E no guarda-roupa um vestido de solidão Doeu demais meu coração E na geladeira um bilhete dizendo Que só vai voltar Pra buscar as coisas que não deu pra levar E se for sair deixa a chave Ah, eu não vou cantar não, viu Pacajoso O refrão é de vocês agora, vai Como é que eu vou te pedir Um corpo que era inteiro, exclusivo Só pra mim E na despedida Como é que eu vou beijar seu rosto Se eu já beijei sua boca Como é que eu vou te abraçar, vestida Se eu já te agarrei, sem roupa Como é que eu vou abrir aquela porta E te deixar sair E como é que eu vou te pedir Um corpo que era inteiro, exclusivo Não tô preparado pra me despedir Não tô preparado pra me despedir Então eu entro no quarto Vejo sua mala jogada Que não deu pra levar Se for sair deixa a chave O mesmo lugar E na despedida Como é que eu vou beijar seu rosto Se eu já beijei sua boca Como é que eu vou te abraçar, vestida Se eu já te agarrei, sem roupa Como é que eu vou abrir aquela porta E te deixar sair Como é que eu vou te pedir Um corpo que era inteiro, só pra mim E na despedida Se eu já beijei sua boca Como é que eu vou te abraçar, vestida Como é que eu vou abrir aquela porta E te deixar sair Como é que eu vou te pedir Como é que eu vou te pedir Um corpo que era inteiro, exclusivo Só pra mim Ainda não tô preparado pra me despedir O, 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 o continua Ainda não tô preparado pra me despedir Safadão não tá preparado pra se despedir Conheci uma americana lá na vaqueja Ela falava comigo e eu não entendia Ai, na minha cabeça ela só queria posar Não, nem outra tomei, não me chamei pra dançar Ela dizia sim Ela dizia sim No três, pula, um, dois, pula, Pacaju Tamo aqui no Placaju, né? Eu conheci uma americana lá na vaqueja Ela falava comigo e eu não entendia Na minha cabeça ela só queria posar Não, nem outra tomei, não me chamei pra dançar Ela dizia sim Ela dizia sim Não, nem outra tomei, não me chamei pra dançar Até a próxima, pula, Pacaju E eu não conheci ela só queria posar Não, nem outra tomei, não me chamei pra dançar Não, nem outra tomei pra dançar Não, nem outra tomei, não me chamei pra dançar E eu não conheci uma americana lá na vaqueja Ainda sinto o gosto do teu beijo Minha vaqueira Eu tento mais de mim Não sai teu cheiro Empregue no inassar Eu tentei, tentei me livrar Mas só sei, só sei te amar Covarde a tua Pedi pra te esquecer Te lembrar da minha vida Sabendo que não dá Gente, queria isso Sai do chão, sai do chão Oh, maldição desse vaqueiro Só penso no teu beijo Eu queria esquecer Esse amor, vela da puta Que só me maltrata, bate, bate, machuca Morena, tu jogou Maldição desse vaqueiro Só penso no teu beijo Só penso no teu beijo Obrigado Tentei, tentei me livrar Mas só sei, só sei te amar E só me maltrata, bate, 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 machuca Morena, tu jogou Maldição do safadão Só penso no teu beijo Eu Nunca Vou te trair Se a mulher acredita, ela tem que beijar Se não acredita, taca a mão na cara desse safado A gente brinca, separa A gente separa e volta Eu levo o tapa na cara Eu quem apanha, ela chora Sempre rola uma DR Uma amiga boboqueira Falando da minha vida Mas eu não vivo sem você Lá me conheceu, cachorro Eu não vivo sem você Lá me conheceu, cachorro E se apaixonou por mim assim Eu apronto, ela perdoa Eu apronto, ela perdoa Hoje eu vou pegar Nessa história ele é até Pedrinho Cendês Alô, pacajus Se você tá comigo Joga, joga Joga a mão pra cima Todo mundo diz Faz safado A gente brinca aí Eu levo o tapa na cara Eu quem apanha, ela chora Sempre rola uma DR Não me garfofoquei Falando da minha vida A gente era, libera, 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 libera Mas eu não vivo sem você E você não viu assim Ela me conheceu, cachorro E se apaixonou por mim assim E eu não vivo sem você E você não viu assim Deputada do Abismarco E eu apronto, ela perdoa Eu vou pegando todo mundo Nessa história ele é a dama E eu sou Eu apronto, ela perdoa Eu vou pegando todo mundo Nessa história ele é a dama Prefeitão Bruno, muito obrigado Fora do normal Eu tô na zona de perigo Foi beijando minha boca Com a mão na minha nuca Essa bebê provoca a bunda dela Puxa Vem deslizar Eu tô gostando Ela me pede Não para não Não para não E vem sentado Vem jogando de ladinho Vem jogando Vem, vem, vem Vem deslizar Eu tô gostando Ela me pede Não para não E vem sentado Vem jogando Vem Fora de dia Cassie Divulgações É sensacional O jeito Edson Lima Eu tô na zona de perigo Foi beijando minha boca Com a mão na nuca Deslizando Vem, vem Mas Eu vim E vem sentado Gostosinho pro pai Vem jogando Vem, bora Deslizar Eu tô gostando Ela me pede Mas Eu vim E vem sentado Gostosinho pro pai Vem Ai meu filho Vai daquele jeitinho Vai, vai, vai Vai, vai Vai, vai Novinha vai no chão Novinha vai Deixa eu olhar aqui Deixa eu olhar as meninas dançando Novinha vai As mulheres casadas Levantem as mãos Sim, safadão Pra que tu quer saber Das mulheres casadas Meu irmão As mulheres casadas Por gentileza Levantem as mãos Não é porque a mulher casou Que ela tá morta, né Não é porque a mulher casou Que ela não pode curtir Safadão numa segunda-feira, né Solteiras e casadas Aos comandos do Safadão Novinha vai no chão 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 Novinha vai Novinha vai no chão Primeiro dia da semana Show do Safadão no Pacajus A sua mulher tá dançando Novinha vai no chão Irmão Vá pra trás da sua mulher Agora Quando ela for Novinha vai no chão Se vai atrás dela Vai dizendo Vai meu bem Que hoje tem Vai Entendeu? Novinha vai Novinha vai no chão Novinha vai no chão Novinha vai no chão Recompõe Recompõe Dois passinhos pra sua direita Ó E dois passinhos pra sua esquerda Dois pra lá e dois pra cá Tá certo? Se eu quero o poema Se eu quero o japonês Pacajus Mas eu tô novo E tô solteiro na balada Tô nem aí pra nada Eu quero o que Eu quero o que Eu quero é curtir Eu quero é beijar No show do Safadão Vamos ver a galera dançando Novinha vai Novinha vai Novinha vai no chão Novinha vai no chão Novinha vai no chão No sapado é uma dor No sapado é uma dor Embaixo Baixou Ai, ai, ai Vai, Thaís Ó o menino pode nascer, Thaís Amor de Deus Eu disse A galera tá pedindo pra bota No sapado é uma dor E as novinhas tão subindo E descendo até o chão Novinha vai no chão Novinha vai no chão Vai, meu batera, vai, meu batera Vai, 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 vai Chega a mão em cima e diz Ei, ele é rei Ele é cor Domina a perna que ninguém dominou Tá no ar Tá na flor É frio, é fogo assim Pra cima Eu disse Quando a gente ama Vira escravo do amor Não é vício Que não cura o segredo A chão se quebrou Quando tá perto Tá feliz Não está distante E me sente bom Fazer isso Fazer duas faces É o mistério O passe é o amor Quem no campo Não sabe entender Nem por um instante Consegue chegar Quando entrar no coração Quando entrar no coração Vai sorrir Vai chorar Quando entrar no coração Fazer bom no chão No Ceará é bom demais Joga a mão pra cima Pra cajus Fala, Miguel Rei Ele é rei É frio, é fogo assim Ele é rei Ele é cor Tá no ar E quando a gente ama Vira escravo do amor Hoje é segunda-feira, meu filho Mas os cachaceiros estão tudo aqui com nós Eu sou o rei da bagaceira Quando eu entro na barra Depois de tomar a primeira Não tem hora pra acabar Em todo o barco chego, ligo o som do carro Danceram numa mesa, chamo o gazão Peço uma bebida, azedo ou cigarro A Vanessa encosta e vai Vanessa vai Se tem reu, isso que eu vejo Depois de ficar louco O bicho doido é bebo Vai misturando tudo Enquanto eu perdi Se tem reu, isso que eu vejo Se tem cachaceiro, eu vejo Depois de ficar louco O bicho doido é bebo O barco passa o fechado Ele ainda pede o que? Volta a cerveja pra lavar Uma cerveja Enquanto o barco chego Uma cerveja pra lavar Uma cerveja pra lavar Uma cerveja pra lavar Em todo o barco chego Essa é a que tu pediu, empinadinha, né? Atenção meninas Em todo o barco que eu vejo Em todo o barco que eu vejo Em todo o barco que eu vejo Vai, empina Isso, minha filha Vai, empina Empina Bora, clipe Agora, empina Eu também vou fazer com ela Agora, empina E os homens fazem assim, ó Olha Empina nela Empina nela Empina nela Empina nela Empina nela Empina nela Empina, empina nela Empina nela Agora tem que ser com a mão pra cima E pra cá, juiz Joga Joga a mão pra cima E diz Ei 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 Vê se que tá bom Vê se que tá bom Joga a mão pra cima Diz o que? Ei 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 Quer ser divulgações Vê se que tá bom Relaxa 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 O som já tá ligado Quando começa a tocar Ninguém fica parado Relaxa O Jonathan tá me olhando Homens e mulheres Estão tudo se pegando Relaxa Porque meu som já tá ligado Eu disse Quando começa a tocar Ninguém fica parado Relaxa O sapadão já tá cantando Homens e mulheres Estão tudo Relaxa A gata indoidou A gata indoidou Que vem uma empinadinha Empina, empina Empina, empina Empina em mim Empina em mim Também vou fazer com ela Agora eu Empina em mim 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 Se você não escutou esse solinho É porque você não está aproveitando a sua vida direito É o TNT! Eu não sou de ficar Mas eu aceito, eu não aceito Laná que sem um beijo, sem teu corpo Tá difícil, deixa eu te falar Que eu vou fazer jejum de amor Pra provar o que eu sinto Essa feira eu tô arrependo Quer se divulga sóis? As frases de amor que não falem no nosso cobertor Sentimento proibido até parece Fica saber eu não se sinto Ter de volta o teu calor Sua boca é minha O que é que as duas estão fazendo dançazinha? Sua boca é minha Dome da minha O que é que as duas estão fazendo dançazinha? Ai, ai, ai Minha mente intimada está por aí, ó Um abraço, Edi Tamo junto, Alô Miguel, nas praias O homem do Parcaju, escaduzou Meu romarinho, toma Rapalhazinha aqui na frente Olavo, merda ali Alô Marco Filho, minha potência Papá, parada Sucesso, meu irmãzinho, Ariquilante Junto com o Tassis do Aquadeon Chama o Pacajur Bota a porrada de maquejada pro meu Ceará A balança que vem voltando e se apresentando é Wesley Que irmão da outra cela do Tom Príncipe Ombra, 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 o Tassis do Aquadeon Foi cinco da manhã e um dia amanhecendo Na pista ainda tem cavalo correndo O litro de três já foi o... Tá tomando um? Tá tudo rodando, tô pra lá de vivo Procurando área pra ligar pra ela Mesmo sabendo que ela não vai me atender Eu tô na maquejada, mas com a mente nela Tem um baqueiro pra sofrer Foi na maquejada eu chorei Quando tocou a nossa música lembrei Chorei, 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 chorei Chorei, 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 chorei Já na mãozinha o Pacajur Rapaz do céu, bom demais Planeta e dos iguais Sai do meio que nós tá passando Pega aí, vai, safadão Chorei, 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 chorei Cê tá achando que eu sou chiclete Mas diga agora e já já esquece Oh, tu não me merece Mas o jogo virou As toas são Quem mandou escolher a barra e o paredão Eu tô em Pacajur Prepara seu coração E o quê? Pois se prepara aqui hoje Bota no piseiro do baqueiro Diferente dos irmãos Cê vai beber, vai chorar Então se prepara aqui hoje Ainda que eu vou pro rolê Eu vou pra pragerar Cê vai beber, vai chorar Chegou a minha vez Chegou a minha vez Chegou a minha vez Que é só Olha, tá pensando o quê? Cê tá achando que eu sou chiclete Tô mais safadão E o resto a mulher esquece Que tô na minha vez Ia chamar pra dar um treino hoje Mas o jogo virou Tô remetendo essa situação E quem mandou escolher a barra e o paredão E aí, Pacajur Eu tô chegando, prepara seu coração Vou se engraçar a cor de amor E eu vou pro rolê Bota na pegada do godinho Cê vai beber, vai chorar Vai ligar Se prepara que hoje à noite Eu tô com o DJ Vou botar pra gerar Cê vai beber Baixinha agora, baixinha Eu vou aproveitar a oportunidade Chama! Aí eu bebo, aí eu bebo Eu quero que você faça um abraço Eu quero que você faça um brinde, aliás Com seu amigo que mais bebe cachaça que você conhece Eu quero que você dê um abraço agora Naquele seu amigo que já levou chifre Eu quero que você dê um abraço na sua amiga Que conhece todos os seus segredos Se ela abrir a boca, ela acaba com a sua vida Agora presta atenção A próxima pessoa que você vai abraçar É a pessoa que vai pagar os seus ingressos No show do safadão a partir de hoje Essa pessoa que você tá dando um abraço É a pessoa que você quer e deseja Que ela ganhe mais dinheiro na vida Abraça o amigo Abraça a amiga Abraça, abraça Eu vou suar e beber Tira o pé do chão Para E depois para Para cima, para cá, junto Que é se divulgações Quem vai, eu vou fazer um monte de metro Lá no meu apartamento Entrou gostoso Já preparei Amasteci a geladeira Ralatada de cerveja O moído Vai ser bom O design O prédio vai balançar Quando a galera chegar E a cachaça subir Pra ser suoroso Não tem hora pra acabar O cheiro de amor no ar Muito obrigado, Pacaju E um beijo no coração de vocês Obrigado E que é pra gente beber E depois para Agadar E depois para Agadar Valeu, Pacaju Muito obrigado, gente Muito obrigado, Bruno Obrigado, Bismarck Amigo, aberto Cláudio, abraço Limão comeu E ainda hoje Toca Do 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 Agora Ai-ai-ai-ai-ai Música Ai-ai-ai-ai-ai Música Por gostanta Ai-ai-ai-ai Quer ser divulgações Ai-ai-ai-ai Música Se é no canelo Ai-ai-ai-ai-ai-ai-ai-ai Ai-ai-ai-ai-ai-ai-ai-ai-ai Ai, 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 ai Fula, vai já comigo mesmo, velho Tô gostando Tá querendo Tô gostando Ai, 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 ai Coloca o capacete que lá vem em Pedrada O mais velho apão do som Tô chegando grandão pra cuidar do teu coração Mas calma vida, não chora não Eu sei que o teu ex foi o maior vacilão Mas calma vida, que eu tenho a solução Um vez de você, fica pensando, né? Dica em mim, senta em mim Que eu bato de frente, bato de ladinho Dica em mim, senta em mim Que eu bato de frente, bato de ladinho Dica em mim, senta em mim Que eu bato de frente, bato de ladinho Dica em mim, senta em mim Que eu bato de frente, bato de ladinho Tô chegando grandão pra cuidar do teu coração Mas calma vida, não chora não Eu sei que o teu ex foi o maior vacilão Mas calma vida, eu tenho a solução Um vez de você, fica pensando, né? Dica em mim, senta em mim Que eu bato de frente, bato de ladinho Dica em mim, senta em mim Dica em mim, senta em mim, senta em mim Que eu bato de frente, bato de ladinho A CIDADE NO BRASIL